Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Vamos mostrar aqui hoje um gabarito que apareceu em um dos nossos vídeos e algumas pessoas querem saber como se faz um gabarito para estar alinhando tábuas com essa serra manual aqui. É um gabarito mais apropriado para quem trabalha com pallets. Então a gente vai estar mostrando aqui hoje como que ele é feito. É bem simples, é bem baratinho e funciona bem. Dá para alinhar bastante tábuas para quem não tem a serra de bancada que está trabalhando com essa serra aqui. Para a gente começar a montar aqui a serra, os materiais que a gente vai utilizar. Eu tenho dois manípulos aqui de plástico com parafusos. Parafuso manípulos 516 mais dois parafusos 516, duas porcas garras e alguns parafusos. Os parafusos tem um DF e mais esses dois aqui que a gente vai fazer a base do gabarito. Essa base aqui eu defini ela para a minha serra. Essa serra aqui é uma de Wout. É uma base que ela precisa ter no mínimo 24 centímetros. Essa aqui está com 24 centímetros e meio. Mais para frente no vídeo eu vou explicar para cada um com sua serra aí, vai variar de marca. Vou explicar mais para frente um pouquinho como você vai fazer essa medida. Você chegar na medida da base aqui. Cada serra de repente vai demandar uma base de uma largura. A gente determina essa base aqui a partir da serra aqui e a partir dos grampos que a gente vai prender essa base. Aí é onde a gente vai chegar nessa largura aqui. Mais ou menos para o tamanho da tábua de pallet. Ele não é um gabarito muito grande. Daqui a pouco vou estar passando as medidas aqui do comprimento que a gente vai utilizar. Vamos para as medidas. Eu tenho aqui uma placa de um DF de 1,51m por 24,5 cm. Como eu já comentei antes, vou explicar agora como que você chega nessa largura aqui de 24,5 cm. Você vai pegar a sua serra de qualquer marca que você tem. Pode variar aqui o tamanho do motor por isso que você precisa de estar colocando a serra aqui para você chegar nesse tamanho. Você tem que levar em consideração o motor da serra aqui nesse local. Por quê? Porque aqui vai uma guia, né, onde essa serra vai deslizar e vai utilizar essa guia para estar alinhando a tábua do pallet que vai estar colocada debaixo desse gabarito. Então você tem que considerar esse espaço aqui livre, né, esse espaço aqui livre do motor da serra para você estar acoplando o grampo, né, que vai prender o seu gabarito para você trabalhar. Não tem como você trabalhar com ele solto. Um grampo desse e outro. Um grampo desse. Olha só. Eu posso acoplar tranquilamente o meu gabarito depois que o motor vai passar livre aqui. Chegamos na medida aqui dos 24,5 cm. A outra medida que precisa ser levada em conta é a medida da guia que vai ficar justamente presa aqui onde a serra vai deslizar. Então essa guia, no meu caso aqui, vou precisar de uma guia de 12 cm, que é o que sobrou livre aqui da base da serra até o final da placa de MDF, considerando que o sargento vai estar aqui prendendo e o motor vai passar direto por ele. Beleza, pessoal? Então a gente vai lá na serra, vai tirar uma fatia aqui de 12 cm que a gente vai utilizar de guia aqui. E aí a gente vai prosseguindo com a montagem, ok? Aproveitando, pessoal, quem puder nos apoiar no canal deixando o like aí no vídeo, né, curtindo aí. Deixa aí um comentário, uma sugestão de vídeo que vocês tenham dúvidas para a gente estar gravando aqui para vocês, claro, né, se a gente tiver conhecimento do assunto. Poder compartilhar aí com os paleteiros, né, quem mexe com o pallet aí, vai ser de grande ajuda para o canal e às vezes de grande ajuda para quem trabalha com isso. A gente vai começar colocando aqui o batente, né. Eu vou colocar batente com um pouquinho de cola e um ou dois pinos e depois a gente coloca o parafuso para finalizar. E aí Um... E agora eu vou fazer as marcações. Para furações e instalação da porta e do estabilizador. A gente vai começar considerando o tamanho do nosso batente. Aqui nós temos 7,5 cm, pode ser mais largo ou mais estreito, do jeito que você preferir. Esse batente é onde vai encostar a tábua do pallet. Então a tábua vai começar daqui para frente. Toda marcação que a gente for fazer, a gente vai considerar o início a partir dos 7,5 cm. Ok? Então aqui está aquela guia que a gente cortou lá na serra. O importante é que ela está bem retinha aqui, que é o que vai determinar o alinhamento lá da tábua do pallet, no final do trabalho. Então a gente vai colocar essa guia aqui, vai marcar aqui os 7,5 cm do batente. E tudo que a gente for fazer é desse 7,5 cm para frente. Ela está fixada aqui. A gente vai começar aqui colocando o primeiro estabilizador. Ele está instalando ele aqui com 20 cm. Considerando que a tábua do pallet pode ter 1,15 m de comprimento. Está aqui 1,15 m. Esse 1,15 m que eu marquei, eu vou puxar para trás aqui, para o outro estabilizador, mais 20 cm. Aqui a gente vai fazer esse furo a 2,5 cm da borda. Aqui a gente vai fazer esse furo a 2,5 cm. Então aqui a gente instalou as portas, porca garra. Antes de a gente colocar cola e pino e parafuso, a gente conferir aqui se o furação ficou batendo, né? Esses fármacos aqui vão rosquear aqui depois. Vai servir de estabilizador, beleza? Está certinho. Aí a gente faz o mesmo segmento. A gente vai com um pouquinho de cola. Aqui. E aí? Vamos lá. Então, pessoal, depois a gente complementa aqui com o parafuso para poder ficar bem seguro. Nosso próximo passo agora é fazer furação do regulador de larguras que ele vai ter aqui. E depois a gente vai também estar mostrando como que faz o regulador. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Então, vamos lá. Pessoal, então o nosso gabarito está pronto, né? Agora vou estar explicando aqui as funcionalidades, para que serve cada coisa. Ele foi desenvolvido principalmente para trabalhar com cavaletes, né? Mas que dá para trabalhar em cima da bancada, então. Se você for trabalhar em cima de bancada, você deverá trabalhar com esses sarrafos aqui por baixo. Primeiro, para quando você fizer o corte, a serra não atingir a sua bancada, né? Ou que a serra atravessa para baixo da tábua, vão pegar na bancada. E segundo, que para estabilizar esse gabarito aqui, que eu vou explicar daqui a pouco, é necessário esse sarrafo aqui para a gente estar prendendo o sargento nele. Então, vamos lá. Explicando aqui por baixo, né? O princípio do funcionamento dele é parecido com aquele outro gabarito que a gente mostrou no canal. Só que o outro gabarito a gente utiliza na serra de bancada. Mas o princípio básico é o mesmo. Esses reguladores aqui, segurar a tábua no lugar onde a serra vai passar e vai cortar ela alinhada. Então, eu vou demonstrar aqui com a tábua por baixo para vocês entenderem. Aqui eu tenho uma tábua, né? Ela está bem irregular. Então, o que acontece? Quando a gente instalar o nosso gabarito, esses reguladores aqui tem que ficar encostado na tábua. Para a gente poder fazer o corte. Encostou aqui, a gente vai apertar, né? E vai prender o gabarito e está pronto para o uso. Esses parafusos estabilizadores vão manter o gabarito no mesmo nível da tábua quando a gente instalar ela. Olha só, a gente instala a tábua, né? Esse parafuso aqui foi aplicado com uma porca garra, tá pessoal? Ele é muito fácil de rosquear, não necessita chave, tá? Com a mão mesmo que rosqueia. Você colocou aqui a tábua no lugar, o estabilizador tem que estar em cima do sarrafo. Você vem aqui com a mão, consegue regular a altura que você precisa. Você vem com a sarginha pro grampo e prende aqui. Lembrando que você pode fazer muitas peças com a mesma medida. A borda dessa tábua está irregular. Eu quero acertar ela, né? Deixar alinhadinho. A gente vai pegar a nossa tábua, né? Já que a gente regulou o estabilizador aqui, prendeu. Vou regular a minha tábua aqui. A gente vai pegar a tábua, definir o que a gente quer que tire fora. Então o disco nosso vai passar bem perto aqui da borda do gabarito. A gente vem aqui, define o que a gente vai cortar fora. A própria tábua do gabarito já demonstra a gente que a tábua está irregular. Então eu vou tirar isso aqui fora pra ela ficar alinhada. Vocês podem ver pra aqui, podem ver que ela está bem desalinhada. A gente vai vir aqui no regulador, encostar na tábua e apertar o manípulo que foi instalado por baixo aqui. E vem no outro regulador, encosta ele lá. Nesse manípulo aqui por baixo a gente vai e aperta o parafuso. A tábua vai estar fixada lá, ela não vai ir pra dentro do gabarito. A serra vai deslizar aqui, vai fazer o corte alinhado e a tábua não vai afundar pra dentro. Por isso a gente instalou esses reguladores aqui. Bom, então na hora de fazer o corte, a gente vai regular a altura do disco da serra. A gente pode trazer o disco aqui já no lugar e regular a altura. A gente deixa passando só o mínimo possível da tábua, né? Pra não ficar estragando demais o cavalete ou o sarrafo que a gente utiliza aí de suporte. Pessoal, como eu falei que ele é bem apropriado pra estar usando com cavalete, olha só, a gente posiciona o cavalete no rim dos estabilizadores, né? Que são os parafusos, né? A gente já alinhou de um lado, né? A gente vai colocar a tábua a ser alinhada aqui. A gente tem que fazer regular de um encosto aqui de novo, tá, pessoal? Porque a gente cortou na tábua, né? Então ela ficou mais estreita. Então, quero cortar fora essa parte aí. Estou bem encostada lá. Pessoal, então vamos ver aqui como é que ficou o alinhamento, né? Bem alinhadinho. Beleza, pessoal? Então, lembrando aí que qualquer dúvida, deixe no comentário, né? Sugestão. Quem puder compartilhar, principalmente o pessoal que mexe com o palete aí, ó. O ideal, né? Que seja na serra de bancada ou na planha, né? No desempenho. Mas quem não tiver nenhuma das minhas ferramentas e quiser se aventurar aí no bob, né? Se quiser fazer alguma coisa com material de palete, né? Você consegue o resultado até bacana. Então, pessoal, qualquer dúvida, deixe no comentário. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. E aí E aí E aí E aí Tchau.